E é pra gente beber Mesmo de barra vou fazer um movimento Tá no meu apartamento Entrou no sol do morro que vai ficar Separei a raça e a geladeira Tá voltada de bebê Muito bem, muito bom demais E o prédio é bom Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer juzume Não tem hora pra parar Cheiro de amor no ar Faz todo mundo virar Sai, 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 padrão Eu vou doar e beber Vou loucar uma van E essa gente beber E depois parar e nadar E depois parar e nadar Parará, parará E depois parar e nadar Parará, parará E depois parar e nadar Parará, parará Eu vim para fazer um movimento Lá no meu apartamento Dentro do solo amor Já preparei a amostra e a renadeira A luta vai te servir O ruído vai ser bom demais No prédio Anda E a taxa da sub-fazer juzur Não tem hora pra parar O cheiro de amor lá Mas todo mundo Tirificado Todo mundo quer Eu vou soar e beber Colocar uma mão E levar a pudeirada Lá no meu apartamento E é pra gente beber E depois Parará, parará E depois Parará, parará E depois Tem uma roda legada aqui hoje? Uma roda legada? Vamos, meu irmão Delegado, será que sou motivo de investigação Segue pelas ruas e vi de marcação Aqui não dá Delegado, eu procuro a ataca do meu pé Juro que tem que te fazer minha mulher Aqui não dá Isso é certo É aquela doa que veio Até mais que ela me vou escutar Desse jeito não dá Tira o beijinho do chão Eu vim Me entreguei Para de ficar investigando a minha vida, meu bem Me encarar Porque chega dessa história de bancar a delegada da banca Delegado, será que sou motivo de investigação? Pelas ruas e vi de marcação Aqui não dá Não, não, não Delegado, eu procuro a ataca do meu pé Juro que tem que fazer minha mulher Aqui não dá Não, não, não Isso é certo Isso é certo Era aquela doa que veio Eu me entreguei Eu me entreguei Para de ficar investigando a minha vida, meu bem Chega dessa história de bancar a delegada da banca Oh, 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 yeah